Desespero nesse mundo sobrinho, só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos? Vamos acabar com essa farsa. E aí galera do Papo de Cinema, tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a galera de Kardec, com o Leonardo Medeiros e a Sandra Corvellone. Vamos falar um pouquinho sobre o filme e eu quero começar fazendo para o Leonardo uma pergunta simples. Qual é o peso de interpretar o Allan Kardec, que é essa figura importante historicamente, é um cara que a trajetória dele simboliza uma série de coisas e qual é o peso? Peso imenso, na verdade eu nunca quis sentir muito esse peso desde o começo, porque é uma paulada, são umas toneladas. E aí se eu ficar preocupado, se eu tivesse ficado preocupado com esse peso todo eu não teria feito, porque é impossível. É muita responsabilidade. Então o processo foi todo muito intuitivo, muito de aproximação humana e não ficar querendo corresponder a uma expectativa e tal, senão eu não daria conta. Para que possamos crescer e evoluir, esta é a lei. E Sandra, a gente está falando muito ultimamente de cinema, de um cinema que tenha personagens femininas fortes, tenha personagens femininas que não sejam meros adereços e a tua personagem é uma personagem muito importante para a trajetória do Kardec. Como é que foi a tua pesquisa em relação a ela, especificamente para a construção dessa personagem? Então eu li tudo o que tinha sobre a Amelie, além da biografia do Marcel. E aí eu foquei só na relação do casal, sem pensar na coisa de que, ah, eles vão passar por essa trajetória. Não, eu não antecipei nada. Depois aos poucos a gente vai juntos assumindo, olha, eu vou assinar como Allan Kardec. Ela vai assinar como Allan Kardec? Mas não fui eu que escrevi, né? Então é justo que eu assine como Allan Kardec. E tudo isso eles vão descobrindo juntos. Afinal, somos estrelas gêmeas, não somos? Então isso acho que me aproximou muito dessa Gabi, que eu fui colocando coisas que eu achava, né? Um pouco romântica, doce, ao mesmo tempo firme com ele, não deixando ele desistir. E eu achei que a Gabi ganhou um destaque aí na trajetória com Kardec, que me deixou bem animada. De qualquer forma, não é nada agradável pensarmos que os espíritos podem estar por aqui, ou na nossa sala, ou até mesmo no toalete. Espíritos por toda parte. A gente vê algumas coisas que me chamaram muito a atenção no filme, que é o fato da resposta negativa de alguns setores da sociedade que ele sofreu, né? Da tentativa de censura, da hostilidade. E a gente está num momento particularmente repleto desse tipo de reação, sobretudo a quem propõe algum tipo de mudança, ou alguém que quer quebrar alguma coisa no status quo. Esse sentido, essa ideia também permeava um pouco a construção de vocês, a abordagem de vocês, esses personagens? Muito, para mim muito, né? Porque eu, como artista, sempre me coloquei totalmente dentro dos princípios da liberdade de expressão. Porque a gente, o artista particularmente, se ele quer reclamar a liberdade que ele tem de expressar o que ele quiser, tem que defender a dos outros, inclusive a dos idiotas. Então, para mim, isso era muito presente. Mas é bacana, porque a gente faz um filme que está se passando nos meados do século XIX, né? E aquela discussão da Revolução Francesa, que ainda é do século passado, tão presente, aí passa 200 anos. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Outra coisa que chama muito a atenção no filme, até falei isso também com o Wagner, é a suntuosidade da produção. Sim. E como é que foi para vocês lidar com tudo isso? Porque eu imagino que tinha um aparato também diferente ali para lidar com esses cenários, com essa reconstrução, com essa identificação, com esses espaços geográficos que acabam sendo espaços sentimentais, emocionais também. Como é que foi para vocês isso? Eu fico, eu estava assim, né? Ai, maravilhada com aquele figurino em Paris, na carruagem, estava... E no Rio de Janeiro? Meu Deus, né? Quanta coisa linda tem no Rio de Janeiro, né? O quanto vocês poderiam dizer que vocês colocaram nos personagens de vocês, que não são necessariamente atributos dos equivalentes históricos, mas vocês disseram assim, olha, interpretando aqui, eu queria colocar isso aqui. Tu já falou que tu puxou algumas coisas ali para adequar. Veja bem, é importante a gente frisar isso. Ele não era um homem religioso. Ele estava certo o tempo todo que ele estava defendendo uma verdade científica. Ele era um extremamente esclarecido. O que eu tenho que fazer diante de um personagem histórico desses, com o tamanho, com as lentes que estão olhando para ele, porque são oito milhões de espíritas no Brasil, e mais um tanto no mundo inteiro, que estudam cada milímetro, cada passo que esse cara deu. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu tentei trazer coerência para toda essa miríade de informações que tem sobre ele. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Eu queria agradecer vocês dois. Muito obrigado. Parabéns pelo filme. Sorte para o filme no circuito, que a gente sabe que também as pessoas precisam encontrar o filme, as pessoas precisam promover esse encontro, para que daqui a pouco o filme ganhe um boca a boca. Enfim, mas parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, querido. Um brinde. Um brinde. De hoje em diante, vou responder as cartas também. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei.